Olá, bem-vindo ao nosso webinário sobre a medição de sólidos a granel com dispositivos de radar. Hoje queremos mostrar as novas possibilidades de medir de uma forma muito simples diferentes aplicações sólidas a granel com um radar e preparamos algumas apresentações práticas para isso. Meu nome é Jürgen, levo metade da minha vida trabalhando para a Vega e temos muita experiência na Vega. Essa é a experiência que eu e meus colegas queremos compartilhar com vocês. Olá, meu nome é Vanessa, não levo metade da vida na Vega, mas sei o que significa ser simples e universal. Nossos sensores de radar podem medir todos os sólidos a granel, incluindo isopor. Olá, meu nome é Stefan e eu trabalho para a Vega há praticamente 10 anos. Novas tecnologias costumam ser mágicas, portanto, fique atento e curioso para ver quais são os instrumentos de radar mágicos que vamos mostrar hoje. Muito bem, então vejamos o que queremos apresentar hoje. Radares são usados para várias aplicações diferentes, sejam elas líquidas ou sólidas a granel. Utilizamos sensores na indústria química, metalúrgica, de papel, parques eólicos e plataformas offshore. Utilizamos sensores para a produção de energia, para aplicação alimentar e para armazenamento em grandes tanques, onde temos petróleo e outros meios. E também utilizamos sensores para várias aplicações sólidas a granel, da indústria de materiais de construção à indústria alimentar, passando pela indústria de material de reciclagem. Tudo isso costuma ser armazenado em silos. Nós, na Vega, temos uma experiência de mais de 30 anos e nos orgulhamos de ter vendido mais de um milhão de dispositivos de radar para diferentes aplicações. Tratamos de todas as aplicações pelo menos uma vez. No passado, precisávamos de muitos instrumentos para fazê-lo. Era possível utilizar todos estes instrumentos para as diversas aplicações. Temos versões como o VegaPulse 61 para aplicações líquidas, o 62 também para aplicações líquidas, pressão alta, pressão baixa, temperatura alta, temperatura baixa. Temos versões para aplicações higiênicas e lançamos o sensor de 80 GHz há alguns anos para aplicações líquidas e de sólidos a granel. Utilizamos nossos sensores para várias aplicações, por isso que somos tão bem-sucedidos. Mas é interessante que saibam um pouco mais sobre os diferentes sensores para saber como instalá-los e como instalá-los. E que sensor é utilizado para que aplicação? É exatamente a minha dúvida. Não é tão fácil assim. Há especialistas para líquidos, para sólidos, para temperatura alta. E é importante saber que tipo de VegaPulse será necessário. Não era nada fácil, não é, Jürgen? Verdade. E nós levamos isso em conta há alguns anos e decidimos lançar um novo desenvolvimento para facilitar a vida dos nossos clientes. Que sensor utilizar em que aplicação não era fácil de determinar. Mas simplificamos as coisas para os clientes. A sua escolha é muito mais fácil. Fizemos um novo desenvolvimento, colocando a aplicação no foco de tudo o que fizemos. Vamos olhar um vídeo rápido para mostrar o que pudemos fazer. Com toda a experiência que temos, concebemos um sensor para todas as aplicações. Portanto, é algo novo no mercado. Pode utilizar o mesmo sensor para líquidos e sólidos a granel. Não é algo que tem que ser determinado logo no começo. É fácil mudar de líquido para sólido utilizando um só sensor. E é possível utilizar um só sensor para diferentes frequências. Para sólidos a granel, utilizamos, sobretudo, 80 GHz. Algumas aplicações especiais requerem 26 ou 6 GHz. Para líquidos e alguns meios, precisamos de uma frequência mais baixa. Mas para sólidos a granel, 98% dos casos dos sólidos a granel, basta uma frequência alta de 80 GHz. Como é que desenvolvemos um só sensor para todas as aplicações? Há alguns anos, decidimos fazer um novo design para o nosso sensor. E o objetivo era encontrar um chip micro-ondas no mercado que cumprisse todos os nossos requisitos. Mas não foi possível. Precisamos de baixo consumo de energia e uma alta faixa dinâmica para que o sensor fosse utilizado em todas as aplicações. Não achamos no mercado. Então, desenvolvemos o nosso próprio chip micro-ondas. Concebemos um chip baseado na experiência da venda de um milhão de dispositivos de radar. E isso é utilizado, sobretudo, para aplicações de nível. Já estamos na segunda geração do chip que cumpre requisitos de segurança, como o CIL. Vamos ver o que podemos fazer com o chip. Qual é o design do sensor? Claro que podemos utilizar o sensor para todas as aplicações líquidas. Produtos com base em água, em solvente, em óleo, onde há diferentes propriedades refletoras. Isso é fácil porque sempre temos uma superfície lisa nos líquidos. Mas, no caso dos sólidos a granel, os meios, as estruturas, os tamanhos dos grãos variam. Então, é mais difícil utilizar um sensor para aplicações sólidas a granel. Mas queremos tornar as coisas o mais fácil possível. Então, vejamos que meios podemos medir e como é que o sistema funciona. Preparamos uma demonstração. Instalamos um radar aqui, que é um Vega 6X, aqui no topo, com uma antena de plástica, fácil de montar, com um foco de 4 graus. Começamos medindo líquidos. Vem o valor no display. Os cabos vão até o controlador. E temos um display grande e muito claro. Temos vários produtos. começamos com aplicações líquidas. Movemos um pouco a bacia com água. Vou erguê-la para que vejam que é uma demonstração ao vivo onde os níveis vão mudando. Os níveis estão mudando porque eu estou erguendo o alvo. Bom, a água é fácil porque temos uma superfície lisa. E o que acontece com os sólidos a granel? Vamos começar com carvão. Temos aqui carvão para o meu próximo churrasco, lá em casa, feito de madeira, material condutor, superfície áspera, mas enviamos um sinal satisfatório ao receptor. É fácil medir porque há um material com capacidade condutora. enchemos o carvão um pouco mais e chegamos assim a um nível de quase 70%. O ajuste é feito a 100% aqui no topo e na parte inferior temos 0%. É fácil. Vamos examinar outros materiais onde as propriedades refletoras não são tão boas. temos material de construção, pedras, pedras secas, superfície rija, mas tamanhos granulares variáveis, portanto, parte da energia será refletida na lateral, mas as pedras vão nos enviar bons sinais porque a constância dielétrica é boa. Vou erguer um pouco, é mais pesado que o carvão, mas chegamos a praticamente 70% aqui também. Passamos agora a um produto fino como areia. No passado, era difícil medir um produto como esse porque temos uma superfície muito plana e parte da energia é refletida na lateral, mas como estamos usando uma frequência mais alta de 80 GHz, temos um comprimento de onda mais curto. Então, as pequenas partículas procuram uma frequência maior do que 26 GHz porque o comprimento da onda é mais curto. Então, aqui difundimos a reflexão, o reflexo, e a energia retorna ao receptor. Só uma parte dela é que é refletida na lateral. Chegamos a um valor de 56%. Isso é muito pesado, não vou levantar. Passamos agora à parte alimentar. Aqui temos milho, muito seco, e a superfície aqui é maior. Mas aqui também temos um bom reflexo porque há muita energia que é reenviada ao receptor e a capacidade de reflexão desse material é boa, apesar de ele ser muito seco. Vou apenas erguer o material. Chegamos facilmente aos 70%. O mesmo resultado seria obtido com cereais, com outros materiais, com farinha. Nós obtemos um bom reflexo. E o que acontece com materiais sem propriedades condutoras como plásticos? Aqui temos granulado de plástico, uma cor amarela, bonita, como a cor da vega. giramos um pouco e depois medimos a superfície do plástico. E mesmo aqui temos um bom reflexo, mesmo quando as condições refletoras do plástico não são muito boas. Erguemos um pouco e os valores seguem o aumento do nível. Então, temos granulado, mas funcionaria também com pó, pellets ou mesmo material de reciclagem das garrafas PET. é possível fazer medições aqui mesmo quando há muito ar no meio. Então, vamos olhar para uma aplicação mais difícil. Se tiver muito ar no interior do produto, as coisas se complicam e aqui temos um produto difícil. E a maior parte dos sensores disponíveis no mercado não são capazes de medi-lo. Temos aqui isopor, um produto muito leve. este container quando cheio terá o peso de 2 ou 3 quilos. Mas aqui o nível é mais baixo porque estamos abaixo dos 50%, temos 35%, 32% e eu coloco um pouco do material no interior do container. Vejamos como podemos mudar o nível. o nível segue o aumento do volume mesmo quando temos um material muito leve, um metro cúbico, talvez 2 ou 3 quilos. é difícil achar um sensor no mercado que consiga medir um produto tão leve como esse. Também há outros materiais que são muito leves. Temos uma boa propriedade refletora na superfície quando temos uma grande faixa dinâmica. A faixa dinâmica é fundamental para medir produtos leves. é claro que há outros produtos do mercado, há outros requisitos. Imagine que esteja utilizando farinha ou pó de carvão. Às vezes é difícil medir esses produtos. Tem que pensar na capacidade explosiva desses produtos. Então, tem que encontrar instrumentos adequados a essa aplicação. O que acontece quando entra ar e o material solta pó? O Stefan vai explicar isso na próxima apresentação. Com certeza. Obrigado, Jürgen. Vejamos o efeito de uma explosão de pó. Preparamos uma demonstração ao vivo. Imaginemos que esta seja a nossa fábrica onde processamos sólidos. E sempre que os sólidos são processados, há pó. Neste caso, temos um pouco de farinha, um pouco de farinha nessa pequena xícara e temos também uma fonte de ignição que poderia ser um motor que está aquecendo ou uma lâmpada ou um sensor de nível que não tem uma aprovação pós-x. Neste caso, utilizamos uma vela como fonte de ignição. é melhor colocarmos a tampa no receptáculo e utilizar proteção. Nunca se sabe o que poderá acontecer e a segurança vem em primeiro lugar. Imagine que alguém abre a porta ou um teto ou algo assim e o ar entra e movimenta o pó. Vejamos o que acontece com a farinha. Pensam que a farinha não é perigosa. Vou dar um passo atrás e vejamos o que acontece. Uau! Bom, foi divertido aqui nessa mesa. Aqui na mesa sempre é divertido, mas na realidade isso é realmente perigoso e o cheiro também não é agradável. Então, é importante que você use instrumentos adequados que tenham aprovação pó-x, que não tenham essas superfícies capazes de explodir a farinha. Os nossos sensores têm essa aprovação, é claro. Stephanie, interessante e divertido. Quando falamos de sensores à prova de explosão, não falamos apenas da aprovação pó-x. Também, às vezes, temos a combinação do gás-x e pó-x. Imagina que tenha um granulado plástico disponível durante a produção e que eles emitam gás. Então, temos a combinação do pó-x e do gás-x. É claro que os nossos sensores são certificados para essas duas áreas explosivas, portanto, poderá utilizá-los. Mas, às vezes, precisamos de outras aprovações. Falemos do SIL, por exemplo, ou seja, aplicações relacionadas à segurança. imagina que tenha uma estação de energia elétrica movida a carvão e o contêiner de carvão está vazio. Aí, é possível que o fogo do sistema vá até o contêiner e cause uma explosão. Essa explosão será maior do que aquela que vimos agora. Então, temos que zelar para que no contêiner sempre haja um nível de pó de carvão no interior ou uma proteção contra transbordamento. E, com o nosso novo chip de radar, cumprimos todos os requisitos da certificação SIL e a função diagnóstica está implementada no interior. Podem utilizá-lo para aplicações SIL, mas a cibersegurança também é muito importante, porque temos uma rede e os sensores são parte da rede. Sempre corremos o risco de que haja um ataque a nossa rede da empresa através de um sensor. E o Vegapol 6X é o primeiro sensor certificado de acordo com as normas relativas à cibersegurança. Então, esse sensor é seguro porque temos a certificação SIL e a certificação em matéria de cibersegurança. Vamos resumir um pouco o que vimos. A instalação é fácil porque temos um sensor para líquidos e sólidos a granel. Utilizamos o chip de radar de segunda geração que contém a aprovação SIL com uma especificação interessante e a cibersegurança. A faixa dinâmica é notável, portanto, podemos utilizar esse sensor para todas as aplicações, ou seja, líquidos e sólido a granel. Carvão, por exemplo, e esse produto muito leve que emite um sinal muito pequeno. Temos versões de radar para pressão alta para vácuo, temos versões para temperaturas altas e baixas, o que se torna importante quando falamos de gases liquefeitos. Temos soluções para aplicações higiênicas, ou seja, para indústria alimentar e temos versões que se adaptam à sua aplicação e à sua flange, ou seja, como podemos modificar o sensor para que ele se adapte à sua aplicação sem que você tenha que mudar nada. Então, esse tipo de sensor, o Vega Pulse X, é parte da série PRO da Vega, mas nem sempre precisamos de pressão alta e de temperaturas elevadas. Seria interessante ter dispositivos de radar para aplicações mais simples. O que podemos fazer aqui, Vanessa? Obrigada, Jürgen. A nova tecnologia do nosso chip para radar de 80 GHz oferece ainda mais possibilidades e o design diferenciado do sensor torna o custo de aplicações simples e barato. Você pode sacar proveito das vantagens do radar e da tecnologia de 80 GHz também para aplicações simples. Os radares estão disponíveis numa versão plástica com parafuso padrão para montagem e tem faixas de medição perfeitamente adaptadas às aplicações. A série básica é uma boa alternativa à ultrassônica com tecnologia e desempenho significativamente melhor. A série Vegapulse C do lado esquerdo é uma variante com cabo fixo também para áreas de pó X graças ao encapsulamento completo. No lado direito temos a série Vegapulse compacta é uma variante com a caixa clássica dos sensores que também existe com display integrado. em comparação com os nossos dispositivos PRO como este os sensores de radar básicos são adequados apenas para meios com propriedades refletoras suficientes como areia carvão pedras de diferentes tamanhos e grãos que estão armazenados em contêineres pequenos recipientes e pequenos silos. Ainda não falei no entanto dos dispositivos básicos queremos agora fazer uma demonstração de como funcionam os dispositivos básicos vamos passar a uma demonstração prática aqui temos um Vegapulse C21 e agora queremos mostrar como ele funciona se eu colocar a minha mão nessa porção teremos um nível de 57% e se eu colocar o meu braço mais perto do meio teremos um aumento para 66% e também funciona com pedras temos aqui 58% 57% do nível e se eu me aproximar do meio teremos 66% 67% do nível aqui na areia temos uma superfície lisa mas como pode ver também funciona nesta posição e se eu me aproximar do meio também vai funcionar aqui temos 61% do nível temos alguns exemplos práticos aqui com um container aberto usamos aqui o Vegapulse 11 para medir o nível de resíduos sólidos esse aqui que contém curvas aqui não há pó ou temperatura elevada outro exemplo prático é a medição do nível em pequenos silos aqui temos pó sujeira e meios agressivos o Vegapulse C23 é adequado para isso vamos resumir as principais características dos nossos radares báusicos a série Vegapulse C vem numa caixa altamente resistente de PVDF um design compacto os componentes eletrônicos estão encapsulados e a entrada de cabo permite uma utilização em áreas X a série compacta do Vegapulse do outro lado tem um revestimento PBT e uma conexão de processo de PVDF em comparação com a série Vegapulse tem uma conexão de cabo o Vegapulse 31 oferece um display integrado temos um portfólio exclusivo de produtos nesse segmento e oferecemos o sensor de radar certo para cada aplicação simples vamos agora examinar os nossos sensores de radar básicos e PRO numa aplicação exemplar para isso nosso colega Stefan visitou uma empresa perto da nossa sede na Floresta Negra Aul Cascalhos e Material de Construção em Hauser como o nome sugere a empresa especializada na indústria de materiais de construção e abastece o setor da construção comercial e privada com cascalho concreto vidro pedras e cimento começamos com a mistura para a produção de concreto o armazenamento de diferentes meios de areia até cascalho são misturados ao concreto conforme o pedido temos uma profusão de pó e sujeira assim como meios agressivos e paredes divisórias nos silos isso é típico para a indústria aqui utilizamos vários Vegapal C23 para medir o nível o que também precisamos para produzir concreto é cimento então vamos dar uma olhada nos silos de cimento aqui temos uma produção acentuada de pó e poucas propriedades refletoras mas para isso também temos a solução perfeita ou seja o Vegapal 6X este é um exemplo da indústria dos materiais de construção mas também encontramos propriedades semelhantes na indústria alimentícia Stefan o que você preparou para nós obrigado Vanessa estes sensores de radar básicos são realmente excelentes finalmente podemos usar radares de 80 gigahertz também em aplicações padrão de granel sólido mas quando vejo estes instrumentos suas capacidades constato que também há aplicações para as quais hoje não há nenhuma medição como em silos de ração animal nas fazendas seria bom saber qual o nível no interior dos silos mas os agricultores não querem lidar com CLP com cabos e visualização de dados ou então em silos de sal que muitas vezes se vê ao lado das estradas onde o sal é armazenado para evitar que as estradas se tornem superfícies derrapantes no inverno seria ótimo determinar os níveis mas eles são remotos e não há fornecimento de energia nas proximidades você certamente já viu estes silos móveis em canteiros de obras são preenchidos com gesso e às vezes é necessário muito gesso às vezes não tudo depende do canteiro de obras seria ótimo poder determinar o nível mas estes cabos bom quando temos silos móveis a situação se complica a questão é saber como podemos modificar os sensores para adaptá-lo a aplicações para as quais normalmente não são feitas medidas mas isso não é um problema para nós em matéria de medições de radar nós navega podemos fazer magia por isso eu trouxe a nossa caixa mágica do nosso departamento de desenvolvimento e você vai ver ao vivo como funciona o desenvolvimento de produtos aqui na floresta negra começamos da estaca zero não há nada lá dentro como pode ver a caixa está vazia agora enchemos com aquilo que precisamos para o novo produto precisamos de um radar de 80 GHz mas não precisamos de um cabo portanto guarde o cabo e o coloque na nossa caixa mágica depois precisamos de uma fonte de alimentação por isso coloco algumas baterias de lítio de alta potência para que o radar funcione por digamos 10 anos e finalmente precisamos transmitir os dados de medição portanto precisamos de uma transmissão sem fio de dados por isso vou colocar aqui o meu celular então essa é a mistura que precisamos para o novo produto e finalmente só precisamos aplicar um pouco da magia da vega da floresta na água negra abracadabra três vezes vega pulse e vejamos se funcionou sim temos sorte os nossos desenvolvedores foram muito rápidos e cá está o vega pause air 40 este é o primeiro instrumento autônomo de medição do nível por radar especializado em sólidos a granel também pode medir líquidos mas o grande desafio é a medição de sólidos a granel ele está disponível para ser utilizado com processo roscado por conexão ou flange vem com nosso chip de 80 GHz portanto uma faixa dinâmica muito ampla e pode medir até 30 metros para nível de sólidos com ângulo de feixe de até 4 graus tem um ângulo portanto muito estreito tem aprovação pó X e gás X para as regiões ATX e IAC e pode ser utilizado em todas as aplicações de sólido a granel vamos dar uma olhada para onde são enviados os dados a partir desse sensor ele mede silos móveis ou silos remotos e mede o nível deles transmite os dados via LORA ou as redes móveis de banda estreita IOT ou LTM os dados são criptografados de ponta a ponta são portanto seguros eles são enviados para a nossa Vega Cloud a nossa nuvem e a partir daí fornecemos acesso ao sistema de inventário da Vega para que você veja os níveis de estoque na visualização personalizada que escolheu vejamos os benefícios nas aplicações reais para os silos de ração animal o fornecedor do alimento pode fazer o reabastecimento por conta própria ele verifica os níveis de todos os silos o dom da fazenda não precisa tratar disso e os animais não precisam morrer de fome e os silos de sal podem ser reabastecidos pelo fornecedor de sal que vai zelar para que haja sempre sal suficiente em cada silo e mesmo nos locais de construção os nossos sensores poderão identificar o fato os silos estarem em posição horizontal quando são transportados ou se estão de cabeça para baixo e aí vão começar a medir e transmitir dados as baterias no interior podem ser substituídas e a título de exemplo quando se mede duas vezes por dia as baterias duram até 10 anos é uma solução inteligente para todas as aplicações de sólido agranal os dados podem ser utilizados para otimizar processos linguísticos e poupar custos segue um resumo o setor o sensor é acionado por bateria enviando os dados para o nosso sistema Vega de gerenciamento de inventário para visualização isso é feito por uma tecnologia sem fio os dados são utilizados para fazer o reabastecimento automático dos silos vamos resumir o que vimos hoje falamos do VegaPaw 6X sensor universal feito sob medida para sua aplicação de acordo com as suas necessidades para produtos líquidos ou sólidos para o tamanho da flange da gama de temperatura e da faixa de precisão que especificar nós modificamos fazemos o sensor conforme o que precisar para sua aplicação temos uma faixa de medição de 120 metros e uma faixa dinâmica elevada que permite medir todo tipo de produto básico significa medidas otimizadas feitas para a Lava Vega para processos e aplicações básicas não disponível em todas as versões mas em todas as versões importantes e padrão o sensor da linha básica é integrado facilmente em todas aplicações simples a nossa série Air contém sensores acionados por bateria sem cabos que transmitem os dados sem fio para o sistema de nuvem onde você terá acesso e poderá otimizar seus processos logísticos economizar custos otimizar a rota de abastecimento e economizar dióxido de carbono se tiver perguntas entre em contato e nós vamos enviar as respostas por e-mail obrigado pela atenção bom dia e-mail e-mail